Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deixe isso aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui pra um vídeo muito, 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 muito legal. Porque eu simplesmente descobri que o Eric Jacquin, sabe o Jacquin lá do Masterchef? Tem um restaurante aqui em São Paulo que entrega delivery e simplesmente tem o estrogonofe dele, que é muito, muito, muito famoso e é claro, o petit gâteau do Jacquin. Vocês têm noção que a gente vai provar juntos o petit gâteau do Jacquin? É isso mesmo! Pra quem não entendeu o porquê da minha felicidade estar tão grande, simplesmente foi o Jacquin que trouxe na década de 90 o petit gâteau pro Brasil. Pra quem não sabe, ele é um chefe francês e em outubro de 1994, ele trouxe o petit gâteau. Benção, viu? Pro nosso país. Então bora, juntinho comigo, que eu vou mostrar pra vocês o cardápio e vou pedir esses dois pratos super famosos. E para os curiosos de plantão, o nome do restaurante é Jojo Gastro. Ó, eu abri aqui, tem picadinho, tem ravioli, ravioli de coelho, gente. Nossa, tem várias coisas diferentes, né? Estrogonofe de filé mignon, avioli de mozzarela. Que bonito! Hambúrguer, medalhão de filé mignon, pato doutor Ricardo, premiado. Gente, fiquei curiosa. Nossa, que bonito, né? Lindos esses pratos. Aí temos aqui ele, o nosso estrogonofe, filé mignon e tira, cebola, cogumelos, mostarda de jom, ketchup e creme de leite. Acompanha arroz branco e batata chips. E custa 69 reais. Também tem tartar, tem croquimossier, que eu já provei aqui com vocês em um vídeo de 24 horas comendo comidas de países diferentes. Gente, é isso aqui, né? Que vocês estão vendo aqui. Aí tem mix de macaroons e o petit gâteau do chef Eric Jacquin. 26 reais. Receita original que o chef Jacquin trouxe ao Brasil. Em casa pré-aqueça. Ah, você que faz. Adorei. E custa 26 reais. Então é o seguinte, eu acabei de pedir. Enquanto a gente aguarda juntinhos, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Principalmente quais comidas que vocês querem que eu prove. E não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia mais. Olha quem chegou. Delivery Jacquin. Amei que tem a carinha dele. Eric Jacquin. Delivery com Tom Perrol. Tom Perrol. E aqui vem um modo de preparo do petit gâteau. Adorei. Então é o seguinte, chegaram em caixinhas. Aqui temos chips. Aqui temos o arroz. Aqui temos o estrogonofe. E o petit gâteau. Que veio assim, solitário, solitário. E veio também esse guardanapo, que eu achei chique, tá? Olha o tamanho do guardanapo, gente. Tem que ser chique o lugar, né? Pra ter um guardanapo desse tamanho. Abri aqui pra mostrar pra vocês o estrogonofe, o arroz e os chips. Que delícia esse chips. E tá super, hiper, mega, big e crocante. Olha. Muito crocante. É difícil ver crocante assim delivery, viu? Tem que ser realmente bom. E eu achei a porção muito boa. Eu peguei a porção de uma pessoa. E realmente ela é grande, hein? Achei ela grandona. Achei ela boa. Bom, então é o seguinte. Eu servi aqui meia porção. Foi exatamente a metade. Deu meio prato. Então a porção inteira deve realmente cobrir um prato inteiro. Que é uma porção ok pra uma pessoa que come bastante. Eu não como tanto assim. Por isso eu servi essa quantidade. Uma coisa que eu tô olhando aí e vendo. Que tudo remete à França, né? Que até é uma batatinha. Gente, eu tô chocada com essa batatinha. O tanto que ela é crocante. Olha isso. É muito. É muito boa. Muito, 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 muito boa. A batatinha já tá mais do que super aprovada. Você sabe o quanto eu amo coisa crocante, né? Então assim, num delivery. Chegar crocante desse jeito é realmente surpreendente. Vocês sabem que eu já tive muitas experiências de batatinha frita. De batata palha. De batata chips. Que vem todas moles. Então realmente me choca o fato dela vir tão crocante assim. Felizinha. Esquentei o estrogonofe. Enquanto isso, o forno está pré-aquecendo de 5 a 10 minutos pro petit gâteau. Que veio todo um manuel de instruções pra fazer o petit gâteau certinho. Então tem que deixar de 5 a 10 minutos pré-aquecendo. Enquanto isso, a gente prova o estrogonofe. Então vamos lá. Ele é um estrogonofe de filé mignon. Não é um estrogonofe de frango. Vou pegar aqui, ó. Tem um filézinho. Um champignon. Um cogumelo que pegou junto. E o arroz. Nossa. Será que isso é funghi? Tem um funghi aqui, eu acho. Gente, assim. O filé é realmente impecável. Ele é muito macio. E o estrogonofe, ele é muito cremoso. Vocês lembram no vídeo de estrogonofe mais barato e mais caro? Pois então, eu comentei sobre o estrogonofe ter gosto de chique. Esse aqui tem gosto de chique também. Que é tipo como se fosse um creme de leite mais cremoso, assim. Não sei explicar. É um estrogonofe muito mais cremoso. E realmente, assim, impecável, tá? Porque parece ter uma... Tem, né? Na realidade. Eu ia falar, parece que tem uma mostarda. Mas realmente eu lembro do fato de ter mostarda de jom. E dá pra sentir o sabor da mostarda. Que é muito gostoso. Muito saboroso. Eu tô tentando falar, não tô conseguindo. Porque eu tô salivando. Você sabe quando um negócio é muito bom, eu fico assim, ó. Então, vou comer um pouquinho aqui. Sério. Que delícia de estrogonofe. Realmente, assim, ele deu o nome dele. E é impecável. Dos deuses. A única coisa que eu sinto um pouco de falta. Eu até comentei no outro vídeo. É da batata palha. Eu gosto do estrogonofe com a batata palha em cima. Eu não sei se isso é uma coisa meio brasileira nossa. Porque o estrogonofe, de fato, ele veio da Rússia. Eu não sei se o brasileiro que botou a batata palha ali no meio. Eu até gosto de provar, assim, o estrogonofe em si. Só ele. Mas, eu sinto falta. Hum. 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 Parece que o estrogonofe não é estrogonofe se ele não tem o crocantezinho da batatinha. Não sei se vocês têm isso também, mas eu tenho demais. Mas que não é a mesma comida se não tem o crocante. Hum. Realmente, esse é o tipo de vídeo que, assim, não tô conseguindo parar pra falar com vocês do tanto que é bom e que não dá vontade de parar de comer. Muito, muito, muito bom. Hum. Que incrível. Que incrível. E esses cogumelos que tem no meio também. Nossa, tudo, tá? Tudo, 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 tudo. Hum. Hum. Olha, gente, agora, eu vim mostrar pra vocês como veio o petit gâteau. Ele vem, literalmente, a massa. Como se fosse fazer o petit gâteau no liquidificador mesmo, ou na mão. E veio a massa. Zero pronto. Zero, zero, zero pronto. Então, eu já pré-aqueci o forno e agora ele fica de cinco a oito minutos lá. Aqui diz que as bordas têm que ficar semelhante a um bolinho. E o centro ainda permanecer úmido. Esse será o ponto certo. Depois retire do forno, viro de cabeça pra baixo e um prato. Então, vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Tcharuru. Hum. Bom, então aqui estamos com as bordinhas semelhantes a um bolinho. E o centro bem molhadinho ainda. Tô desesperada, porque não descola. E o negócio tá explodindo. Ai, meu Deus do céu. O que eu faço agora? Hehehe. Não tô feliz. Mas é isso, ó. Basicamente, deu certo. Porém, o que aconteceu foi que descolou aqui. E aí, simplesmente, abriu todo o recheio. Mas era mais ou menos o que ia acontecer, né? Só ia ter uma cena bonita pra vocês que ia ser aquela coisa... Ah, abrindo o petit gâteau e surgindo esse recheio aqui. Mas o sabor vai ser o mesmo. Então, vamos provar. Que no caso, eu devia ter pensado na grande probabilidade de eu não acertar o negócio, né? Mas não pensei. Então, se for muito gostoso, eu vou pedir numa próxima vez. Mas no momento é o que temos pra hoje. Até porque agora o restaurante já fechou. É. Tô bem feliz. Enfim, ficou bem bolinho mesmo por fora. Tô até chocada, assim, com essa textura toda. E, olha... No meio, é realmente um brigadeiro, assim. Meio chocante, né? Que tenha ficado tão bolinho ao redor. Então, vamos ao que interessa. Aquela amordezinha do amor. Tô salivando, mas eu vou mostrar. Opa! Ai, por que tão eu isso acontecer, né? Ô, meu pai. Salivando, porém. Vou mostrar pra vocês de pertinho, porque vocês merecem ver esta cena. Olha só. Que delícia! E o tanto que deve estar quente. Nossa! Gente! Caraca! Meu Deus, é muito bom. Meu Deus, é muito bom. Ele tem muito textura de brigadeiro. Mas eu não tô conseguindo falar. Tô salivando demais. Nossa, eu tô chocada. É muito bom. Muito, muito, muito bom. Não. Sério. Superou muito as minhas expectativas. Tipo, demais. Eu tô chocada. Não como. Calda. Fica tão bolinho. E esse aqui fica tão creme, né? Bizarro, bizarro. Eu com certeza vou pedir outra vez pra tentar fazer o negócio certo, né? Gente, eu não sei explicar, assim. A textura dessa calda parece um brigadeirão caseiro. E o bolinho, ele desmancha na boca. Por mais que ele tenha a estrutura de um bolo, ele desmancha muito na boca. Nossa, maravilhoso, viu? Olha, palmas pro Jacquin. Trouxe essa belezura pro Brasil e ainda conseguiu fazer a melhor receita de todas. E realmente a pessoa fazer em casa e das, óbvio, não deu 100% certo. Não deu 100% certo. Mas assim, quem vê cara não vê coração, não é mesmo? Então, simplesmente fecha o olho e vai. Ai, ai. Eu comendo o pente-gato inteiro aqui com vocês. Hum. Incrível. Mas enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta. Eu amei que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito, muito, muito vocês. Tchau.